Reis de Goiás Reis de Goiás De Júnior Goiânia De Júnior Goiânia, confusão de Júnior Goiânia É o pagode número 61 Oscar Neto e Luiz Rocha, da Ibrasil, nosso abraço Abraço, e pusemos lá com a Cian também, os reis do Planalto Aquele é bom também, hein? Bom também Ninguém joga uma pedra Em árvore que não tem fruto Ninguém tece uma crítica Em alguém que não é bruto Quanto mais falam de nós Nossa fama cresce mais É por isso que nós somos chamados Reis de Goiás Não sou o melhor que eu leio Oh, minha querida gente Também não sou o pior Sou a pena diferente No lugar onde cantamos O povo gosta demais É por isso que nós somos chamados Reis de Goiás Meu pagode é diferente Aquele convencional A pegada é extravagante Não fazemos nada igual Eu crio e não copio Não fico preso no cais É por isso que nós somos chamados Reis de Goiás Oh, reis sem coroa Sem coroa Sem coroa Eu não sei o que nós somos chamados Reis de Goiás Vamos ver o que nós somos所m de Goiás A gente só se faze por isso que nós somos chamados Reis de Goiás